A Procuradoria-Geral da Suíça abriu uma investigação criminal contra o presidente da FIFA, Josef Blatter, por abuso de confiança e pagamento indevido de 2 milhões de francos suíços a Michel Platini, presidente da UEFA. A quantia equivale a quase 8 milhões de reais. O pagamento, efetuado em fevereiro de 2011, foi justificado como trabalhos realizados entre janeiro de 1999 e junho de 2002, segundo a Procuradoria-Geral. Os investigadores interrogaram nesta sexta-feira Blatter como acusado e Platini como pessoa suscetível de ter informações, explicou o comunicado da Justiça Suíça. Platini, membro do comitê executivo da FIFA, passou de maior aliado de Blatter a seu principal crítico nos últimos anos e se vê implicado nos escândalos na entidade que rege o futebol mundial pela primeira vez. O ex-jogador francês, considerado favorito às eleições presidenciais na FIFA no ano que vem, pode ter a campanha prejudicada caso os fatos não sejam esclarecidos a tempo. Com relação à Blatter, a promotoria da Suíça anunciou nesta sexta-feira a abertura de um processo penal. O Cartola vai responder por corrupção e gestão desleal. Acabou O Cartola vai responder pular O Qualquer O Qualquer